O que é que é que eu peguei, mas toma aí. O que é que é isso? O 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 que é isso? Não está certo. Estou olhando esses níveis aqui porque eu nem olhei. Estou mais um pra meditar aí. O que é isso? 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 Eu vou estar repetindo... A caverna dos Thundercats Total caverna dos Thundercats Tá, treinou o sangue, mas ainda assim tem sangue pra caramba A área secreta A gente derrubou tudo Pílula de Lodos e Jardos Celestial Uma pílula milagrosa concebida pelo Deus da Longevidade Mas ao sul que aumenta imensamente a saúde máxima Tá Parece uma briga injusta que vocês estão mudando E aí E aí O que é isso? São só eu e você, amigão. Isso aí, sem ajuda, sem artimanhas. Sargento Civeta. Ah, tem outra coisa, sem ser quanto é queimadura aqui? Não. Então, bora. Eu tenho que treinar contra você. Eu tenho que treinar contra você. Eu tenho que treinar contra você. Golpe essa caralho. Eu esquivo certo, mano. Eu que eu tenho que treinar contra você. Tchau. Não consigo ver nada. Tem um golinho milge ainda. Eita porra. Não tem nada. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ok... 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 No... Ok... Oh... Não estou vivendo nada Que isso? Humilhado Maraudinho Soccer não dá Isso aí também, seja lá o que for isso, não dá também né Não dá também Não dá também Não dá também Não dá também Vamos lá, vamos lá! Eu pego pelo Tornado Aí é foda, já não dá para ver nada Nossa, eu não estou vendo nada Eu morri, não estou vendo nada Mano, eu não estou jogando nada Eu estou só indo Não tem como É tanta poeira na cara Eu acho que é aqui Vamos ver Eu não preciso nem quebrar a parede, porque o tutor falou para quebrar a parede Boa tarde Boa tarde Alguém? Acaba de long Bom, é isso que eu queria pegar, agora o que eu faço com esse item? A baú, esquerda de novo, é aquela cachoeira lá atrás Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse bichinho aqui deve ser parecido com os longmas do Warhammer Aqueles cavalos de cagão lá Do tamanho da árvore eu vim parar em Elden Ring, né? Ok! É isso aí que eu vim matar, gente! Conseguir é outra história A bichinha não toma dano não Acho que vai ser mais difícil que o outro cara lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí O que é isso? Tá louco, eu desviei e tomei o dano É hora de bater quando ele tá assim deitado Eu tenho que bater nas costas 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 Tchau. De prima, easy mode. Easy peasy lemon squeezy. Calda do trovão. Deixa eu fazer uma arma muito pica, jogo. Tchau. 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 Você não pode me ajudar! Come on! Pode ser do meu lado. Ohoho. Foi! Não finalizei bonito, mas foi. Aí vai que tem fase 2. Dei. 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 Amém. O que é isso? Ele se transformou com o corpo, e se transformou com o corpo, e se transformou com o corpo. Ele se transformou em um novo corpo. Eu sou um descoito. Quando a vez mais de novo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Não tem apenas um ser humano, tem o direito de guardar esse rosto. Vamos lá, para eu guardar ele. Tomara que não, né? Vamos ver. O dó. Oxi. Aí valeu a pena o resgate, hein? Aí o resgate valeu muito a pena. Que isso, cara. É o Amaterasu lá? Não, o Amaterasu é japonês. Seria ele um Furry nesse caso ou não? Acho que não, né? Eu aí. Já aconteceu. Já aconteceu. Tchau. 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 O cara sonhou uma vida inteira, boa noite! Ele matou o raposo, melhor né? 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 O grande livro de desculpas... ... resta completo. Aoba! 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 Você não é tão bom assim criatura. Cutuco. O que é isso aqui? Um candelabro. Tem nada? Não. Aoba! 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 Eu sou doido do primeiro checkpoint, jogo. Tem uma galera aqui, hein? Já escuto. Eu sou doido. É, era só um. O Xeruzão também dá uma poção, velho. Eu sou doido. Mas eu não sabia. Aoba! 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 É, é que sim. Foi doido. Até começar a lutar com o bicho, nenhum lag. Ok Achei Achei O que aconteceu? Aaaaaah, beleza Eu jogo bugu E o bicho desapareceu e respawnou aqui Ah não Agora que eu gastei tudo Pra matar ele Achei 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 Explode o jogo. Lobo, já é difícil a gente lutar contra o lag e contra você duas vezes, então ajuda. Matar o bicho duas vezes. Mais que eu matei, matei. Como eu cheguei aqui. Vamos lá. 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 Eu não vou achar esse lugar O Dino é o pedrinho e o snipando Tchau. Tchau. Certinho macaquinho. Tchau. 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 eu estou encerramento de um homem Você ainda não vai chegar? Você não vai chegar a essa espéria? Eu vou chegar. Eu vou chegar. Você não vai estar em um homem. Eu vou chegar. 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 . . . Eu não vou te defender! Eu não vou te defender! Venha! Tudo é uma minha chance! Não me... não me... Tá, meio bosta... O que eu ganhei com isso? Pó azul... Do pó azul, de azul a cor, Guadepedra vem em fulgor. Transforme-se em Guadepedra e imune aos 4 malefícios. Ganha poder a ser atingido. Essa coisinha aí. Gravando pra variar, né? Não! Pegou! Não! Não! Nossa senhora! Flutando a 5 FPS! Não! 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 No! Não! Não! O que é isso? 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 Tomei, tem menos quando eles não atacarem Eu adorei ele lutar, mas ele está 2 contra 1, o lag e você contra eu Acho que é um pouco injusto Acha quando ele não sai? Não tem quatroorts, não tem problemas Acha antes, não tem essas coisas Tomeião falta Tomei não tem pessoas Não tem manhã, cara Tomei que seja, velha Como é que ele ia abrir a porta de vez não, ele só precisa virar pra onde ele queria virar antes O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? O que é que ele ia abrir a porta? do tigre também, isso aqui acho que era o verdadeiro, isso aqui é uma ilusão. Estou preso, está tudo lagado, travado, meu Deus do céu! Ah, eu não acerto nada! É realmente o mesmo, porque ele também faz essa pele pétrica. Caraca, agora está tudo contínuo! É isso aí! É isso aí! Pronto. 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 Vou pegar o check-point aqui e me despeço aqui por hoje, hein. Beleza, então gente, muito obrigado a todos aí pela presença, pela preferência, até a próxima aí, valeu, falou, até mais, tchau, tchau, se tiver alguém por aí. Tchau, tchau.